Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, a última aula dessa imersão sobre o sistema nervoso autônomo na prática clínica. Eu sou o Léo Sete e ao lado do meu grande amigo Luiz Rivas. Nas últimas duas aulas, exploramos o sistema nervoso autônomo e o seu impacto no tratamento das dores crônicas e disfunções. Espero que você tenha percebido o quanto o sistema nervoso autônomo pode te ajudar na sua prática e na melhora clínica dos seus pacientes. Na aula de hoje, iremos entrar um pouco mais na parte prática. Você vai entender como funciona o raciocínio teórico na prática. Te ensinaremos hoje sobre avaliação, testes e a sua interpretação. Para isso, temos que falar um pouco da teoria. Não tem como dar prática sem teoria. Falaremos desses testes para depois realmente mostrar para vocês como executá-los na prática. E atenção, quero te lembrar que quem ficar com a gente até o final, concorrerá ao sorteio de uma vaga para o nosso curso sobre o sistema nervoso autônomo e as redes cerebrais. Olá, bem-vindo-nos à terceira aula, aula prática. Espero que vocês curtam bastante e usem bastante a partir dos dias seguintes desta aula. Então vamos para lá. Avaliação. O segredo da avaliação seria entender o segmento medular, a metámera. Vocês vão entender que o nosso sistema está segmentado. Então, entendendo cada segmento deles, vocês vão entender como o corpo reage ante as situações de estresse. Então vamos lá. Aqui temos um corte medular, seja qual for. Como tem um corno lateral, a gente sabe que está entre T1 e L2. Esse segmento medular vai receber informações de vários tecidos. O mais importante vai ser a pele, que seria o que a gente fala de dermátomo. O osso, que seria o que a gente fala de esclerótomo. Músculo, que seria o miótomo. As artérias, que seria o angiotomo. E as vísceras, ou as vísceras, que seria o viscerótomo. Então todas essas informações, como vocês chegam, chegam aqui no corno posterior. Todas essas informações. Então temos receptores em todos esses tecidos que vão informar ao cérebro através desse corno posterior, como estão as situações em essa metámera. Todas essas informações vão chegar nesse corno posterior e vão mandar uma informação ao tálamo através dos traços espinotalâmicos. O problema é quando essa situação é muito, é comprida no tempo ou muito intensa. Aí que vai ser uma bagunça, vamos falar assim, dentro desse corno posterior e as respostas do sistema vão ir descompensadas. Então, no seguinte esquema, sacado de um livro bem interessante sobre a anatomia segmentária, você vê aqui que, por exemplo, a autora, ela colocou como exemplo T5. Esse T5, ele vai controlar o dermátomo de T5, o miótomo de T5, que no caso seria, por exemplo, a musculatura intercostal. O esclerotomo de T5, que seria a própria costela ou também das articulações na coluna vertebral ou também apófisis transversal ou apófisis espinosa também. Vai ter um viscerotomo, que vai ser o coração. Mas olha aqui como ela desenha uma parte do coração, porque o coração vai ter vários segmentos. Então, o T5 vai ser responsável por uma parte desse coração e não por todo o coração. além disso, vamos ter estruturas além disso, que seriam a parte do membro superior, como a gente falou na teoria prática, como a gente falou na aula 1. Então, vai ter controle sobre C5 e, portanto, também sobre dermátomo, esquelótomo e viscerotomo de C5, no caso, por exemplo, dor de ombro ou problemas de ombro e como a autora pega um exemplo do óleo. Poderia ser outra estrutura, como, por exemplo, ouvido, atiroides ou alguma outra víscera ou glândula que esteja nessa região cervical. Aqui neste outro estudo, ele mostra a relação entre um problema no rim ou na parte superior do trato urinário e um problema que ele está mostrando, no caso do estudo, eram mulheres com problemas menstruais. Então, a sintomatologia era menstrual, então era um problema no útero, no sistema geniturinário da mulher, mas o problema principal, a causa desses problemas, estava sendo no rim ou no trato superior desse ureter. Então, o que acontece? Ele vai ter uma convergência viscero-visceral. Então, uma víscera está reagindo com respeito a outra víscera. A víscera que dá sintomas não é a víscera que tem o problema, que no caso seria o útero. A víscera que dá o problema é o rim, que causalmente não é a víscera que está dando sintomatologia. Mas, o mais interessante disso é que são correspondentes na metâmera, quer dizer, que o rim e o útero, eles têm a mesma raiz posterior. Significa que as aferências do rim e as aferências do útero, elas convergem no mesmo segmento medular, a nível da coluna toracolumbar. Vai ter também relações, por exemplo, aqui na pele, também na musculatura, mas a pele vai ser um dos pontos-chave com respeito também aos ossos. Por quê? Como a gente viu na aula 2, e se não assistiu na aula 2, que se não você não assistiu, já está correndo para entender este processo. A pele vai ser um tecido que vai ser, não vai ser tão importante para o nosso sistema. Então, o sistema vai tirar ou poder tirar sangue da pele para levar a outro lugar. Nesse caso, seria no rim. Por quê? Porque o rim está demandando, por causa desse problema, mais oxigênio. Qual seria o primeiro tecido que vai ficar sem sangue? Vai ser a pele. Então, a pele vai ser chave, com outros elementos também, como o miotomo, o esclerotomo, mas a pele vai ser chave nessa exploração e nos vai dar um reflexo do que está acontecendo dentro dessa metâmera, como a gente vai ver na classe prática depois, daqui a um segundo. Para isso, é fundamental que vocês conheçam a distribuição metamérica da pele. Aqui deixo um esquema da parte anterior. Para o nosso teste, na parte prática que a gente vai ver daqui a depois, a gente tem que ver o seguinte. Nós temos um nervo que seria o nervo primário anterior e depois vamos ter um nervo primário posterior. Essas são as divisões. Quando o nervo raquídeo sai pelo foramento vertebral, ele vai ser dividido automaticamente em dois ramos principais. O primeiro ramo vai ser o ramo primário anterior, que vai dar inervação à parte anterior e lateral do nosso corpo, e o ramo primário posterior, que vai dar principalmente inervação para aquelas partes posteriores. Então, por que isso é importante? Porque, como você viu no esquema anterior, o dermátomo, que está marcado aqui, está por embaixo do esclerotomo e do miotomo. A gente tem L1, vai ser a sínfisis pública, seria a projeção do sacro, mas os nervos cutâneos, eles vão sendo um pouco mais embaixo. Por quê? Porque senão não teríamos inervação na pele no membro inferior. Mas o interessante disso vai ser a parte posterior. Por quê? Porque onde estão as espinosas, do lado das espinosas vai ter uma correspondência exata sobre o nervo cutâneo posterior. O que significa isso? Que se eu estou em T10 e eu tenho dois centímetros e meio a cada lado, que vai ser T10. Isso vai ser T10, isso vai ser T10. Mas do lado, vai ser um pouco mais embaixo. Vamos colocar um exemplo. Neste esquema, vocês veem aqui, por exemplo, que T12 está mais ou menos na altura de L4 e L5, mas a pele é T12. Para avaliar T12, a gente tem que ir exatamente na vértebra T12, que estaria aqui. Temos dois centímetros e meio a cada lado dessa vértebra, onde todo esse segmento da pele é T12. A partir desse lado, você vai ver depois na prática, vai ser T8 e T9. Então, a gente tem que fazer uma exploração dessa pele bem, bem pertinho das prófis espinosas da coluna vertebral, como a gente vai ver depois com a modelo. E agora, vou deixar vocês com avaliação do sistema parasimpático e meu amigo Leo. Curtam bastante e espero que estejam curtindo bastante e que a partir do dia seguinte desta aula, comecem a avaliar e a se surpreender dos resultados. E não esqueçam, de aqui a pouco, eu vou demonstrar uma parte prática para vocês, para que você amanhã consiga avaliar o sistema nervoso autônomo de seu jeito no próprio consultório. Muito bem, e agora vamos à pequena parte teórica para que vocês possam entender daqui a pouco a demonstração prática que eu vou fazer para vocês, tá? Alguns slides. Então, vamos lá. Algumas formas da gente avaliar clinicamente o sistema nervoso autônomo. Uma delas, a qual a gente, inclusive, usa muito em pesquisa, a gente já fez algumas pesquisas, inclusive tem algumas em andamento e algumas até publicadas com esse aparato que eu estou mostrando para vocês, que é o polar. Tem vários polares já validados, tá? O polar, o frequencímetro mesmo. Nesse caso aqui é o V800, tá? Para quem quiser aí depois adquirir. Ele tem altíssima confiabilidade, a gente utiliza para a clínica e também em pesquisa, principalmente, tá? Ele é de fácil uso, inclusive, ok? É um ótimo parâmetro, é padrão ouro aí, para medir a atividade parasimpática. O que que ele mede? Dentre várias coisas, ele mede, esse polar, a variabilidade de frequência cardíaca, que representa o quê? É o intervalo entre duas contrações do ventrículo esquerdo. É a onda RR, tá? Do eletrocardiograma, e aqui a gente mede com o frequencímetro. Quanto maior esse intervalo das duas contrações ventriculares, maior o tônus parasimpático. E atenção, essa variabilidade de frequência cardíaca tem uma revisão sistemática publicada em 2019, mostrando que é um parâmetro importantíssimo, inclusive, para avaliar a saúde do indivíduo. Então, olha que interessante, pessoal, que eu estou trazendo para vocês. Uma forma de usar na clínica um parâmetro extremamente interessante para avaliar o parasimpático e, inclusive, um parâmetro que tem uma correlação com a quantidade de saúde do indivíduo. Infelizmente, a gente não tem como, nessa aula, detalhar como que interpreta o software e etc. Mas, quem quiser aprofundar nessa parte de como usar o frequencímetro na clínica, no nosso curso de sistema nervoso autônomo e as redes cerebrais, eu convidei um professor de renome da USP. Ele nem está no Brasil no momento, ele está nos Estados Unidos, terminando o doutorado dele, mas que ele usa muito a variabilidade de frequência cardíaca com o polar. E ele gravou duas aulas para a gente, uma teórica e uma prática que faz parte desse curso, ao qual a gente vai sortear, gente, daqui a pouco para vocês, para quem estiver ao vivo, tá? Somente para quem estiver ao vivo, a gente vai sortear uma bolsa de 100% nesse curso incrível que eu e o Luiz projetamos para você, ok? Então, uma forma de medir o parasimpático é através da variabilidade de frequência cardíaca. E esses estudos aqui, ó, foi normalizando a variabilidade de frequência cardíaca com a ressonância magnética funcional, pessoal. Olha que interessante, eles viram que tem uma correlação do pulso medido pelo frequencímetro, né, nas ondas, na verdade, da contração cardíaca, com o jeito que o cérebro funciona. Olha aqui, a variabilidade de frequência cardíaca normalizada com as redes cerebrais, que é também conteúdo do nosso curso, sistema nervoso autônomo e redes cerebrais, que você que está assistindo a gente aí pode ganhar esse curso gratuito daqui a pouco. A gente vai fazer o sorteio. Mas antes, iremos entregar, tanto eu quanto o Luiz, para vocês, prática, tá? Como avaliar na prática. Tem uma prática daqui a pouquinho que a gente vai fazer para vocês. Avaliação neurodinâmica do vago. Atenção para isso aqui. Olha que ouro, pessoal. Se você que está assistindo, se você que está me assistindo agora, passou por uma faculdade de fisioterapia, com certeza você teve os testes neurodinâmicos, testes validados na fisioterapia. O que esses testes fazem? Colocam em tensão um nervo para ver o sintoma do paciente. A gente tem os LTTs, Upper Lintention Test. Deixa eu colocar o nome deles aqui para vocês. Vocês vão lembrar agora. O LTT, que tem o 1, que é para o nervo mediano, o 2, que é para o nervo mediano, o 3, que é para o nervo radial e o 4, que é para o nervo unar. Além dos LTTs, a gente tem também o SLAMP Test, que é muito usado para avaliar o ciático, e o LASEG ou SLR. SLR, que é o teste da perna estendida. Vocês lembram que tem esses testes neurodinâmicos? Eles têm alta validação? O que eles fizeram? Olha que interessante. Eles validaram um teste neurodinâmico para o vago, pessoal. Olha que interessante isso. Esse aqui é a Validação e Confiabilidade, um artigo publicado em setembro de 2021, onde eles validaram, eles trouxeram a validação do teste neurodinâmico do vago. Colocar o vago em tensão e ver as respostas clínicas. E é esse teste que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco na prática. É realmente imperdível. Juro para vocês, eu uso esse teste em cada dia clínico, em pelo menos 3, 4 pacientes todos os dias. E eu vou mostrar daqui a pouquinho na prática, com uma modelo, como que você vai realizar esse teste amanhã na sua clínica. Então esse artigo foi publicado agora em setembro de 2021, tá? Que é o teste de validação, o teste neurodinâmico do vago. O que eles fizeram? Eles pegaram o ultrassom e mediram aqui a passagem do vago na bainha carotídea. O vago passa aqui numa bainha chamada bainha carotídea, que é formada pelas fáceas cervicais, as três camadas de fáceas cervicais profundas do pescoço, tá? Passa junto com o vago a artéria carótida, por isso que dá o nome, inclusive, a bainha carotídea, e a veia jugular. Então passam nesse túnel facial, artéria carótida, veia jugular e nervo vago. Então eles pegaram o ultrassom, realizaram várias manobras na cervical e no abdômen, e testavam qual manobra que eu conseguia esticar mais o vago. Assim que eles fizeram o estudo, tá? De confiabilidade intra e intra examinador, com a mensuração do tanto que o vago era esticado pelo vago na cervical. Então eles testaram vários tipos de posicionamento. E o que que eles viram? A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho, hein? Só tô passando aqui a teoria pra vocês, ó. A manobra, ela tinha um efeito melhor na tensão do vago quando eu fazia nessa ordem que eu vou passar agora pra vocês. Vocês vão ver na prática eu realizando. Flexão cervical, inclinação contralateral ao vago que eu vou tratar. Então inclinação contralateral. Primeira flexão. Então eu faço a flexão, se eu quero o vago direito, eu inclinho, mantenho a flexão, inclino a cabeça pra esquerda, e depois rodo a cervical contralateral. Eu rodo a cervical pra direita pra botar em tensão o vago direito. Então rotação pro mesmo lado. Desculpa, eu falei contralateral, mas a rotação é pro mesmo lado. Rotação ipsilateral. E depois tem a manobra de sensibilização, onde eu estico o nervo. Só pra lembrar pra vocês, ó. Do nervo mediano, que era abdução 110 graus, depressão de ombro, extensão de cotovelo, extensão de punho e dedos, e desvio o NAR, essa é a manobra do nervo mediano. O que eu fazia pra tensionar ele? Inclinação contralateral. Façam aí pra vocês verem, ó. Estiquem o braço, estica o cotovelo, flexão de punho e dedos. Quando vocês fazem isso, ó, estica tudo, gente. Vai até lá na mão. Não é isso que vocês estão fazendo aí agora comigo? Então, a manobra de sensibilização no vago é comprimir o intestino delgado pra baixo e em direção aos pés. Justamente porque a gente viu na aula anterior que a maioria das fibras vagais chegam no intestino delgado, né? Então, a manobra de sensibilização é comprimir pra baixo e em direção aos pés. E essa é a manobra que eu ponho o vago em tensão. Daqui a pouco eu vou mostrar na prática pra vocês e vou explicar o que que seria um teste positivo ou não para o vago nessa manobra de sensibilização. E aqui o trajeto do vago, tá? Que eu vou explicar ali pra vocês. Porque a ideia, na verdade, é botar o vago em tensão e ver no trajeto dele o que que melhora quando o sintoma é positivo. E eu vou estar explicando isso na prática pra vocês. Tenho certeza que você vai usar muito esse conhecimento lá na sua clínica. Uma outra possibilidade, gente, que eu trouxe aqui pra vocês é o uso da termografia. O que que é termografia? E existem termografias, inclusive a mais em conta já é extremamente suficiente. A gente chama de bedside, que a gente leva ela pra qualquer lugar e avalia o paciente em qualquer ambiente. O ideal é que o ambiente seja no máximo de 23 graus, mas pra uma avaliação rápida, essa câmera bedside também, ela consegue nos dar uma boa resposta. O que que a termografia mede? Ela mede, na verdade, temperatura da pele. Só que essa temperatura, ela muda ou não de acordo com o fluxo sanguíneo. E a gente viu com o Luiz que o principal, a parte neural que rege essa distribuição de fluxo sanguíneo, que controla os vasos de todo o corpo, é o sistema nervoso autônomo simpático. Então com a termografia, a gente consegue medir reações inflamatórias, atividade simpática aumentada. É o que eu trouxe aqui pra vocês. Olha que interessante essa imagem. Esse aqui é o meu filho mais velho, o Gabriel. Ele tava com uma irritação no intestino e eu realizei uma termografia. E aqui a gente consegue ver a área do fígado extremamente vermelhinha e uma área do intestino delgado com a temperatura bem baixa, onde eu tenho uma estase. E aí eu peguei, avaliei o Gabriel e tratei e realizei manobras pra normalizar o sistema nervoso autônomo dele. E no mesmo dia ele tava prostradinho, sem brincar, sem querer, né? Enfim. Ele já depois da manobra, ele levantou todo feliz e já foi brincando e falou que a dorzinha no abdômen tinha diminuído. Então a termografia, ela pode ser um recurso muito interessante. É claro que é difícil a gente conseguir em uma aula de uma hora, de uma hora e meia, que é essa que a gente tá dando pra vocês, explicar todo o uso e os possíveis associações diagnósticas com a termografia. Mas quem quiser se aprofundar nisso, no curso que eu tenho com o Luiz, Sistema Nervoso Autônomo e as Redes Cerebrais, a gente convidou a maior assumidade no mundo hoje de termografia. Pra mostrar pra gente numa aula sensacional como avaliar o sistema simpático com a termografia. Professor da USP, que tem dois pós-doutorados, coordenador da Especialização de Termologia Médica da USP, professor Marcos Brioschi. Essa aula tá sensacional. Além disso, um outro recurso que a gente pode usar com a termografia é um recurso que a gente chama de BTT, Brain Thermal Tunnel. Léo, o que que é isso? A gente bate uma foto térmica do rosto do paciente e avalia a diferença entre esse ângulo aqui, tem um software que faz isso pra gente, inclusive, tá? Essa é a área mais quente do rosto, tá? Onde eu circulei em vermelho aqui pra vocês. Comparado com a área mais fria do rosto, que é a ponta do nariz. Essa diferença, ela deve, ela não deve ser maior do que 8 graus. Léo, o que que isso nos mostra? Nos mostra um aumento de atividade do cérebro, das redes cerebrais. Então, com a termografia, um recurso completamente viável pra gente ter na clínica, a gente consegue avaliar como que tá funcionando o cérebro do nosso paciente. Tanto antes, quanto depois de uma intervenção e mostrar pra ele ali na hora. E assim a gente vai finalizando essa parte teórica. Agora a gente vai partir pro conhecimento, pra prática clínica. A gente vai demonstrar testes para que você possa usar na sua clínica pra avaliar o sistema nervoso autônomo. Antes de mergulharmos na parte prática e te ensinarmos como realizar os testes, temos algo especial para compartilhar com você. Não é mesmo, Léo? É verdade, Luiz. Imagine se você pudesse não apenas entender, mas também dominar todo o sistema nervoso autônomo, transformando radicalmente sua abordagem clínica. É isso que temos pra te oferecer. O curso Sistema Nervoso Autônomo e as Redes Cerebrais. Eu, Léo, e o meu colega, Luiz, vamos levá-los muito além do que foi explorado nessas três aulas gratuitas. Mergulhando profundamente no universo do sistema nervoso autônomo e das redes cerebrais, os conceitos mais atuais de neurociência hoje. Neste curso, você terá acesso a mais de 50 horas de conteúdo rico e detalhado. Você aprenderá comigo, com o Léo e mais seis convidados de renome internacional. Esses conhecimentos transformarão sua prática clínica. O nosso objetivo é claro, proporcionar a você, profissional da área de saúde, uma abordagem mais assertiva, tanto na avaliação, quanto no tratamento das desordens crônicas que geralmente estão associadas a disfunções do sistema nervoso autônomo. E vamos muito além do básico, oferecendo estratégias terapêuticas inovadoras e uma compreensão sistêmica do paciente. Além do mais, iremos entrar nos conceitos das redes cerebrais, do cérebro beisiano, preditivo, como as redes cerebrais são formadas e suas relações clínicas com a percepção da dor e da saúde. Você aprenderá a avaliar e tratar a dor pela perspectiva do sistema nervoso autônomo. Este curso é uma jornada de descoberta, onde cada módulo se construiu sobre o anterior, levando a uma compreensão completa das patologias associadas ao desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Desde a formação embrionária até a clínica, com aulas práticas extremamente detalhadas para que você domine tudo o conteúdo que iremos aprofundar. Você aprenderá a avaliar e tratar a dor pela perspectiva do sistema nervoso autônomo, com aulas práticas extremamente detalhadas para que você domine tudo o conteúdo. Iremos aprofundar na anatomia e neurofisiologia de todo o sistema nervoso, visceral e músculo esquelético, entendendo como o cérebro processa essas informações e como conseguimos modificá-las. Uma das nossas preocupações em fazer um curso como este, 100% online, foi entregar a você um treinamento que não só ensine através da teoria, mas que possibilite um conhecimento prático, sem estragar a comodidade que ele oferece. E por isso, gravamos mais de 100 aulas práticas, onde você vai ter a oportunidade de aprender a aplicar técnicas inovadoras, desde a avaliação até o tratamento. Todas elas projetadas para transformar a teoria em habilidade, permitindo que você desenvolva a manualidade necessária para aplicar os testes e as técnicas de tratamento. Vamos guiá-lo passo a passo através de métodos eficazes para identificar e tratar desequilíbrios do sistema nervoso autônomo, proporcionando a você as ferramentas necessárias para avaliar e responder as necessidades específicas de cada paciente. Essas aulas práticas são mais do que apenas aprendizado, são experiências que irão enriquecer sua prática clínica, tornando um profissional mais confiante e capacitado no tratamento de dores crônicas e disfunções relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Mas por que isso é tão importante? Porque ao contrário do que muitos pensam, o tratamento eficaz vai além de aliviar sintomas. É necessário entender o corpo como um todo, interconectado, onde cada sistema influencia um ao outro. Este curso oferece essa visão completa, capacitando a você a proporcionar tratamentos mais rápidos, assertivos e transformadores. E aqui está o paradoxo. Enquanto muitos profissionais se concentram apenas na dor no CAR, nós ensinamos a olhar para o corpo inteiro. Isso não é apenas uma mudança de perspectiva, é uma revolução na forma como tratamos nossos pacientes. E queria acrescentar algo interessante, que é muitas vezes esquecido em nossos estudos em saúde. Estamos falando do sistema nervoso autônomo, responsável por controlar o sistema postural, a inervação muscular e a modulação da dor. É incrível como ele muitas vezes é negligenciado nas instituições de ensino de saúde. Não é mesmo, Luiz? Sem dúvida, Léo. Este sistema não se limita apenas ao funcionamento visceral. Ele influencia também no fluxo sanguíneo corporal e até mesmo a rede cerebral. Considerando sua amplia abradiência, surge a reflexão. Não que seria este o sistema merecedor de maior ênfase nas facultades e nos estudos do campo de saúde? Com certeza, Luiz. É essencial repensarmos na forma como olhamos para o sistema nervoso autônomo. Ele é um dos principais motivos pelos quais estamos aqui, buscando oferecer um conhecimento mais completo e aprofundado sobre essa parte fundamental do funcionamento do corpo. Ele é exatamente essa amplitude de atuação e a sua relevância que buscamos transmitir em nosso curso. É uma oportunidade única para que profissionais da área de saúde entendam a grande importância desse sistema e o integuem completamente em sua prática clínica. Isso mesmo. O sistema nervoso autônomo é um ponto central que muitas vezes é subestimado, mas que quando compreendido e integrado, pode transformar significativamente a abordagem e o tratamento de dores crônicas e disfunções em nossos pacientes. O curso é 100% online, permitindo que você aprenda no seu próprio ritmo, possa ver e rever várias vezes o que te interessar mais no conforto da sua casa ou seu escritório. E o investimento é muito menor do que você imagina, considerando o valor que ele adicionará à sua carreira. O preço é de apenas 12 parcelas de R$211,43, ou R$1.997 à vista, uma pequena quantia para um salto gigantesco em sua capacidade profissional. Lembre-se, este é um conhecimento exclusivo que poucos profissionais têm acesso. Ao se inscrever, você se junta a um grupo seleto de fisioterapeutas que estão à frente no campo da saúde. E como confiamos 100% no curso, te daremos 7 dias de garantia. E se sentir que o curso não evoluirá sua carreira, nós devolveremos todo o seu dinheiro. Sem burocracia, você não tem nada a perder, e sim, tudo a ganhar. E tem mais, além das 50 horas de um conteúdo riquíssimo que se divide entre teoria e mais de 100 técnicas práticas, você receberá 3 aulas extra ao vivo com duração de 3 horas cada, complementando seus estudos e servindo de apoio para tirar dúvidas com os professores. Acesso a uma comunidade do Telegram para que haja troca entre os alunos e os professores. Um PDF com um guia clínico de avaliação. Aula com os professores renomados mundialmente, os nossos convidados, como, por exemplo, o professor Paco Selva, espanhol, conhecido pela sua vasta experiência no esporte profissional, com o tema Epiderme e Sistema Nervoso Autônomo. Guilherme Gil, com o tema Fisioterapêutica, Neurocognitiva, Neurociência e Assistio Terapêutico. E Alícia Fernandes, com o tema Dificuldades no Início da Vida e Sistema Nervoso Autônomo. Um olhar desde a concepção até a idade adulta. Tudo isso de bônus. E atenção, os 100 primeiros que adquirirem nosso curso, Sistema Nervoso Autônomo e as Redes Cerebrais, contará com mais dois bônus extra. Acesso exclusivo às aulas com o professor Marcos Brioschi, com a aula Avaliação do Sistema Nervoso Autônomo e Termografia, e o professor Ronaldo Henrique, com a aula de Análise de Variabilidade e Frequência Cardíaca, e a sua aplicabilidade clínica. E mais, um encontro ao vivo online, via Zoom, extra, somente para esse grupo seleto. Então aproveita, se você estiver pronto para elevar sua prática clínica, para se tornar um especialista em Avaliação e Tratamento do Sistema Nervoso Autônomo, para transformar a vida de seus pacientes, pause tudo o que você está fazendo agora. Saia da aula, acesse o link que estamos enviando agora, aqui no chat, e também lá no Grupo VIP. Garanta sua vaga. E volte aqui, para podermos continuar explorando o Sistema Nervoso Autônomo, onde nós iremos te demonstrar, na prática, os testes incríveis para você usar com seus pacientes. Nosso time está disponível, dando todo o suporte a vocês. Então corra para fazer sua inscrição, e garantir todos os seus bônus, somente para os 100 primeiros. O link está disponível aqui no chat e no Grupo VIP. Saia daqui, faça sua inscrição, e quando retornar, coloque no chat hashtag SNA Descomplicado. Lembrando que você terá acesso a mais de 100 vídeos de práticas entre avaliação e técnicas de tratamento. Ao todo, 50 horas de aula, comunidade do Telegram, para trocas de informações, tirar dúvidas, e aonde vamos enviar artigos relevantes ao tema. PDF para facilitar sua avaliação e estudos. Aulas extras com professores renomados mundialmente, e aulas ao vivo para tirar dúvidas. Acesso a todo o conteúdo por dois anos. Certificado e ainda a garantia de sete dias para você desistir na compra sem burocracia. Tudo isso por equivalente de R$ 7,00 por dia. Isso mesmo! Doze vezes de R$ 211,43. Ou à vista, R$ 1.997. Agora, voltando à nossa aula de hoje, vamos aprofundar na avaliação prática do sistema nervoso autônomo. Vamos explorar testes e estratégias que você pode começar a aplicar imediatamente para melhorar os resultados de seus pacientes. E lembre-se, o conhecimento que compartilhamos aqui é apenas a ponta do iceberg. Com o curso Sistema Nervoso Autônomo e as redes cerebrais, você terá a oportunidade de mergulhar ainda mais fundo e transformar sua carreira. Sejam bem-vindos todos vocês que já estão garantindo sua vaga. Vamos caminhar lado a lado nessa jornada. Sem mais delongas, vamos à nossa aula prática. E agora, vamos para a nossa parte prática. Onde eu vou te mostrar o passo a passo daquele teste neurodinâmico do vago. Pessoal, ferramenta importantíssima. Uso isso aqui todos os dias da minha prática clínica. É realmente um teste sensacional. Então vamos lá. Qual que é a ideia desse teste? É botar o vago em tensão e ver se a gente desperta com ele em tensão algum sintoma do paciente. Uma mudança interoceptiva no paciente. O que significa isso? É uma mudança de percepção do paciente sobre o estado interno do seu próprio corpo. Então, primeiramente, eu oriento o paciente. Eu falo, ó, preste atenção como você está agora. Qualquer mudança disso, depois que eu fizer uma manobra em você, você me avisa. Eu vou ficar durante essa manobra de 30 segundos a 1 minuto. E qualquer mudança é relevante. A gente tem que explicar isso para o paciente. O paciente sentir, por exemplo, o rosto esquentar, a orelha esquentar, palpitação no coração, desconforto em algum lugar do corpo que não seja cervical ou também que não seja no abdômen, dependendo, porque vocês vão ver que tem uma manobra que eu faço no abdômen. Então, qualquer uma dessas alterações é um teste positivo quando eu coloco o vago no teste neurodinâmico, tá? Então, uma mudança do estado que o paciente se encontra agora, o estado de repouso, ok? Quero chamar a atenção para uma mudança que pode acontecer que não é um bom sinal, que aí vocês vão interromper o teste na mesma hora. É o paciente sentir enjoo ou náusea. E aí vocês voltam para a posição e interrompem o teste. Se vocês continuarem, o paciente é bem provável que ele chegue até mesmo a vomitar. Então, evitem, se o paciente sentir náusea, de continuar o teste. E avisa isso para ele. Se você sentir alguma náusea, você me comunica. Avisa para o paciente, ok? Esse teste é um dos testes clínicos mais interessantes aí, que é um teste direto, que a gente não precisa de nenhum recurso para estar testando o vago. A gente coloca ele em tensão. Lembra que o vago, ele age em várias esferas do sistema nervoso. Então, vamos lá. Como que eu realizo esse teste? Chega mais para cá um pouco, paciente. Peço para o paciente deitar com as pernas esticadas. Se eu vou testar o vago direito, eu vou seguindo essa sequência. Flexão, inclinação esquerda, rotação direita e apoio a cabeça do paciente no meu abdômen. A partir daqui, eu vou usar minha mão esquerda no abdômen do paciente. Coloco na região próxima do umbigo, comprimo levemente e levo até os pés. E vou falar para o paciente se ela sente algum desconforto, alguma mudança daquele estado interno que ela estava antes. Espero de 30 segundos a 1 minuto. Caso o paciente relate qualquer alteração, vocês já podem, a partir daqui, tirar essa mão. Porque tirando essa mão, automaticamente, você tira a tensão do vago. Então, este é um teste positivo quando o paciente relata qualquer mudança interoceptiva. A partir daí, a gente vai testar, se dá positivo, a gente vai testar as interfaces mecânicas do vago. O que significa isso? No trajeto do vago, se tem algum ponto de tensão, de compressão, que alivie o sintoma do paciente. Então, vamos supor, eu coloco em tensão, ela fala, ah, eu estou sentindo o meu rosto esquentar. Eu vou testar no trajeto do vago, direito, algum lugar que melhora isso. Então, vamos lá. Lembrando para vocês o trajeto do vago. Ele sai da base do crânio, entra na bainha carotídea, perfura o tórax na entrada torácica. Depois, ele vai por trás do coração, atravessa o diafragma com o esôfago, ele enrola no esôfago por trás do coração, atravessa o diafragma, e a partir daqui, ele vai enervar todos os órgãos, mas principalmente para o jejum no hílio, que é a região que eu faço a manobra de sensibilização. Então, eu vou testar o trajeto do vago para ver se tem algum lugar que melhora o sintoma do paciente. Ok? Esse é um teste muito interessante. E o tratamento disso é liberar o trajeto do vago e depois fazer uma mobilização neural do vago. Isso tudo você vai ter em detalhes no curso do Sistema Nervoso Autônomo e as redes cerebrais que eu e o Luiz estamos ofertando. Se você ainda não fez a inscrição, corra lá que será um prazer tê-lo com a gente e aprofundar no Sistema Nervoso Autônomo e nas redes cerebrais. Nesse curso, a gente não vai falar só do Sistema Nervoso Autônomo. A gente vai entrar no cérebro preditivo, Bayesiano. A gente vai desde a embriologia até a clínica com os principais estudos do Sistema Nervoso Autônomo e DUR. Teremos nesse curso mais de 50 horas de cargo horário de aula. Mais de 100 aulas somente da parte prática. Vídeos de avaliação, passo a passo e técnicas de tratamento. E além de outros vários benefícios. Um PDF com um guia clínico completo para avaliação. vários artigos referentes ao tema, os principais artigos. Além disso, uma comunidade no Telegram onde eu e Luiz estaremos lá para responder todas as dúvidas de vocês. Acesso por dois anos e três aulas ao vivo, cada aula de três horas pelo Zoom. Quem não puder assistir, essas aulas vão ser gravadas e vão subir para a plataforma. E agora, vou demonstrar o teste, como que eu faço para testar as interfaces mecânicas do vago. Coloco o vago em tensão. Vago direito, flexão, inclinação esquerda, rotação direita. Apoio no meu abdômen, no meu tronco e deixo as mãos livres. Essa mão, manobra de sensibilização, onde eu vou ao redor do umbigo, comprimo e levo em direção aos pés. Essa compressão é bem leve, tá gente? Aqui, eu trago o sintoma do paciente. Ele fala, meu rosto está esquentando, meu coração está acelerando. Teste positivo. Já aproveito essa posição e vou, toco na base do crânio, tirando a tensão nos suboccipitais. Depois, vou para a bainha carotídea, vou nessa região do pescoço e tiro a tensão dessa região. Próximo lugar a ser testado, entrada torácica, eu comprimo aqui. Mantendo lá embaixo, próximo lugar, mediastino, comprimo um pouco o externo do paciente. Posso levar para a direita e para a esquerda. Depois, diafragma. Toco o diafragma e depois, se nada mudou, eu vou mudar a direção da mão no abdômen para a lateral. Testo para um lado, testo para o outro. Se algum desses locais melhora o sintoma do paciente, é o local que eu vou tratar. Posso tratar mobilizando, usando técnicas locais no lugar que melhora. E depois, eu faço uma mobilização do nervo vago, usando os mesmos princípios da neurodinâmica clínica. E aí, gostou desse teste? Tenho certeza que esse teste pode te ajudar muito a resolver aqueles casos difíceis de dores crônicas, se ele der positivo. E esse teste, você pode usar. Lembre-se, no caso de náusea, interrompe o teste. Isso é importante. Ok? E além desse teste, você terá vários outros testes, várias aulas de como avaliar e tratar o sistema parasimpático. Se você ainda não entrou, ainda dá tempo. E agora, eu passei para vocês essa ferramenta para avaliar o parasimpático. Vou chamar o Luiz para passar para vocês uma ferramenta para que vocês possam avaliar o sistema nervoso autônomo simpático. Obrigado, Leo. Então, gente, vamos agora a uma avaliação do sistema nervoso simpático. Como vimos nas aulas teóricas, a pele vai ser sacrificada por outros sistemas importantes. Então, quando a gente estimula a pele, se a gente vê nela uma porção de pele que esteja mais dolorida, que ela nos senta, nos refeira mais dor, ou pegamos uma pele mais durona, mais pegada, assim, seria um indicativo positivo que aquele segmento seria indicativo de patologia. para esse teste, a gente vai pegar a pele dela com os dois dedos. A gente não vai arrastrar a mão, a gente vai pegar com a outra mão, um pouco mais lá em cima e tentando sempre rolar a pele um pouco para a posterior, tentando levar a pele sobre o meu polgar. Quando indica ela que tem uma dor, a gente pode marcar. Como falamos nas aulas teóricas, esses dedos devem estar bem perto da espinosa. Vamos ver porquê. Se ela, por exemplo, fala que tem uma dor nesta região aqui, marcamos, e isso seria um indicativo de que esse segmento está patologicamente afetado. Só que, se nós vamos dois travesas de dedo além desse segmento, quer dizer, da espinosa, a gente está pegando o ramo lateral, e o ramo lateral desse segmento aqui vai estar um pouco mais embaixo. Então, quando a gente faz a pinça rodada aqui na pele dela, ela vai fazer aqui uma simulação de dor, tendo uma decalagem entre a espinosa e o ramo lateral. Em outras palavras, nós temos sempre que pegar o mais perto possível das espinosas. Para quê? Para que realmente, quando ela senta a dor, ou nós pegamos uma região mais durona, com uma consistência diferente, podamos avaliar exatamente esse segmento medular, e não outro que esteja mais afastado. Uma vez que temos isso, a gente vai trazer outras avaliações, como o esclerotoma, por exemplo, também da espinosa, testes musculares para os músculos específicos desse segmento, testes de Arricode chamam para ver que visceras são, e com esse cluster de testes, a gente vai afinando o ponto onde está o problema do paciente. E aí, uma vez que temos as técnicas manuais para visceras ou para coluna vertebral, para membros inferiores e superiores, e aí a gente vai avaliando e testando e tratando o paciente. No final do tratamento, a gente vai voltar naquele princípio da pele. Nós avaliamos a pele de novo nela, e agora, depois do tratamento, a gente não deveria sentir mais essa pele durona e ela não deveria sentir mais dor. Essa técnica é um pouco complexa, mas você que está animado a fazer um curso do Sistema Nervoso Autônomo nas redes cerebrais, aí vai ter todos os clusters de técnicas bem mais detalhadas e no PDF você vai ter como avaliar isso passo por passo para que você não se perda. Então, resumindo, sabemos que a pele como a forma periférica, quando a gente tem um estresse, um estresse prolongado, a pele vai ser um dos principais órgãos que vai fazer uma vasoconstrição, por isso que a pele vai ficar um pouco mais branca. Isso, ao longo do tempo, vai fazer com uma desnutrição nessa pele. Isso vai fazer com que esteja mais suscetível a que os receptores descarreguem dor quando a gente faz essa pinça rodada. Essa pinça rodada, na verdade, não deveria causar dor em pacientes normais ou em pessoas normais que não estão baixo em estresse crônico e doenças crônicas, mas em pacientes com dores crônicas, quando a gente pega isso, como leva muito tempo a pele desnutrida, quando a gente pega a pele, vai ser muito dolorida ou está muito grudada, por essa consistência. Por quê? Porque estive muito tempo sem oxigênio. Então, a gente vai usar essa técnica para quê? Para avaliar qual é o segmento medular que está comprometido. A partir de aí, a gente vai ver que elementos desse segmento medular é o mais comprometido de todos, se é o músculo, se é a própria pele, se é a víscera. e uma vez avaliando tudo isso, a gente vai tratar exatamente o tecido mais comprometido dentro desse segmento. Essa técnica é para avaliar o segmento, para avaliar dentro do segmento qual é a situação mais comprometida, seja ela o órgão ou a coluna vertebral. Mas sim para depois retestar e reavaliar o nosso tratamento, porque uma vez feita a técnica, seja na víscera ou seja no músculo, vamos reavaliar a pele e a pele vai dar a senão que realmente o segmento ficou calmo, ficou uma normalidade e isso vai dar uma garantia, uma segurança dentro do tratamento que nós estamos fazendo o tratamento certo, nos tecidos certos e que o paciente vai melhorar essas dores crônicas. E com isso terminamos essa parte prática dessa imersão no sistema nervoso autônomo e a sua aplicabilidade clínica. Antes de encerrarmos, quero lembrá-los da oportunidade única de adquirir muito mais conhecimento e prática. Eu, Leo Sete e o meu amigo Luiz unimos mais de duas décadas de experiência para criar este abrangente curso Sistema Nervoso Autônomo e as Redes Cerebrais de mais de 50 horas totalmente online. E aí, já garantiu sua vaga? Conte pra gente aqui no chat. Neste curso, você vai aprofundar seu conhecimento sobre o sistema nervoso autônomo e as redes cerebrais, aprendendo a correlacionar a interferência da percepção de dor no sistema simpático ou parasimpático e aplicar técnicas de terapia manual eficazes. Vamos além do tratamento de sintomas, oferecendo uma visão holística que transformará sua prática clínica. Por apenas 12 vezes de R$ 211,43 ou à vista por R$ 1.997, você terá acesso a um conteúdo exclusivo que poucos profissionais possuem. elevando a sua capacidade de avaliar e tratar dores crônicas e disfunções relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Não perca esta chance de ser destacado na sua área. Inscreva-se agora e junte-se a nós nesta jornada transformadora. Esta imersão foi apenas o começo. Esperamos que você tenha encontrado o valor nas informações e estratégias que compartilhamos. Lembrem-se, a jornada de aprendizado nunca termina e estamos aqui para apoiá-los a cada passo do caminho. Obrigado por nos acompanharem nestas três aulas. Esperamos vê-los no curso e continuar esta jornada juntos. Até lá, continuem explorando e crescendo. Juntos, vamos transformar a maneira como a dor e essas disfunções relacionadas ao sistema nervoso autônomo são tratadas. Estaremos agora no grupo tirando as dúvidas de vocês sobre a aula 3 e a equipe de suporte está a postos para tirar as dúvidas técnicas. Um grande abraço para você e te encontro lá no curso. Obrigado e até lá.